São tão bonitas suas fotos, Raul. Muito boas. Você gostou? Muito. Não sei o que é que um fotógrafo da tua qualidade está fazendo um jornal tão ruim, apesar de fundado pelo meu avô, né? Júlia, você sabe que pra mim é um desafio, né? Sempre que você, num certo sentido, fotografar a arte é mais fácil. O difícil é você ter uma visão pessoal, ter um enquadramento próprio e atingir o povão que é o leitor do Correio Carioca. É verdade, é um desafio. Será que é por isso que seu amigo Chico Morta trabalha lá? Com certeza. Não, o Chico é um cara muito consciente, né? Bom, se bem que tem um fato de já ter brigado em todas as redações do Rio e São Paulo, né? Ele tem uma mania de dizer umas verdades pro chefe de redação que você não tem ideia. Aliás, eu acho que o único que ele não conseguiu brigar ainda foi com o Wagner Macieira. Ah, que é um grande jornalista também, né? Não, lá no Correio tem gente muito boa. Eu acho que o problema lá é a linha editorial mesmo. Também é pro São Marino que tem tantos outros negócios, aquilo ali não é nada. Aliás, ele não é um homem de imprensa. Nossa, que bela coleção de discos de chorinho. Você tem tudo. São anos garimpando. Eu adoro o chorinho, Júlia. Maravilhosa, Raul. Se você quiser, você pode levar o bom, filha. Imagina. Você tá lendo o Thomas Mann? Eu adoro o Thomas Mann. Você gosta. Eu também adoro. Ele escreve que é uma beleza. Tem uma sensibilidade. Eu tô vendo que a gente tem o mesmo gosto, né? Tá com fome? Tô. Hum, tá uma delícia, Raul. Nossa, como você cozinha bem. Preciso te apresentar o meu pai. Ele é excelente na cozinha também. Hum. Dizem que ele é uma pessoa formidável. O Chico adora ele, né? Ah, não. Torta de chocolate com mousse de chocolate branco. Tudo que eu adoro. Como é que você adivinhou? Modéstia à parte, Júlia. Sexto sentido. Minha garganta estranha Quando não te vejo Me vem um desejo Doido de gritar Minha garganta arranha Tinta e os azulejos Do teu quarto Da cozinha Da sala de estar Minha garganta arranha Tinta e os azulejos Do teu quarto Da cozinha Da sala de estar Alô, Raul? Fica, como é que tá esse negócio aí, hein? Já posso voltar, não? Não, Berenice. O Chico não está. Inclusive, ele deixou um recado pra você Pra você não ligar mais pra cá Não procurar ele Porque agora ele só quer saber da Lara E da Ana Cristina É, sinto muito, viu? Filho da mãe Ai, Júlia Difícil administrar Esse bando de namoradas do Chico, viu? O sujeitinho galinha Posso conhecer o apartamento? Claro Por favor Vem aqui É, esse daqui Esse é o quarto do Chico, né? O sujeitinho mais desorganizado Ficou até com vergonha Vem, eu vou te mostrar o meu E esse aqui é o meu Ah, bem mais agradável E com você aqui Fica mais ainda Olha, você não sabe a alegria que me dá em ter você aqui Verdade Posso jurar os seus pés Se você quiser Não, não precisa Acredito em você Eu também adorei, Raul O jantar, a recepção A música, tudo Falar em música Vou te dar um presente Vou te dar uns discos O dia de chorinho que você falou que tanto gosta Ah, não Você não vai me dar seus discos Não posso aceitar Não é o que isso, Júlia Eu faço questão Eu não tenho tempo de ouvir mesmo Por favor Puxa, Raul Não sei nem o que dizer Não precisa dizer Só esse teu sorriso já é o suficiente